Olá gente do canal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Babacata quanto? Dois por cinco. A banana? O que é isso? O que é isso? O feijãozinho? O que é isso? Oito. O feijão. E o quente, está quanto, meu senhor quente? Dois reais. Dois reais. Dois reais. Dois reais. Dois reais. Já está chegando o tempo do hambúrguer. Já vai deixando o seu like. Não esquece no canal. E compartilhe o vídeo com os amigos. Verduras aqui. Gente aqui, né, eu estava procurando o preço dos quentes, mas aqui, né, lugar de encontrar quentes não, no mercado produtor. Encontra mais feijão, outras coisas, pessoal do Anguiliano, feijão. A goleba é bonita. A goleba é bonita. Boa. Boa de toda a cor. Mais uvas. Boa de toda a qualidade. Boa bonita. Boa de toda a cor. 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 Você que gosta de manga, vai deixando o seu lado. E para quem não é inscrito, se inscreve no canal. E para quantos? Abacaxi, tem abacaxi em todo canto, carradona de abacaxi. Ele está bem movimentado hoje, muitos produtos, tudo pesquinhos, amendoim, ficando com mais um vídeo por aqui, mercado do produtor, vídeo azeiro, parque de cebola. Estão ficando com mais um vídeo por aqui e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.